Qual dica você pode dar para quem está chegando agora ou para quem está pensando em ver para diminuir o erro de dar certo? Para aumentar a chance de dar certo e diminuir o erro de dar errado? Eu respondo muito essa pergunta no meu Instagram. E uma coisa eu digo, venha sem preconceitos, venha com a cabeça aberta, venha disposto a trabalhar sem frescura, sem mimimi, venha com disposição, com a saúde em dia, que é muito importante, faça um check-up geral, mas venha livre de preconceitos, porque a gente não tem profissão, a profissão é imigrante, então é o trabalho que aparecer, é o que você estiver disposto a fazer, então não tenha preconceito e venha com a cabeça aberta para trabalhar mesmo, porque aí você consegue vencer aqui. Você acha que Pensilvânia é um bom lugar para se começar? Para começar? Se for mais perto da Filadélfia, sim. Porque aqui onde eu moro nem consegue alugar, não, sem documentação. Mas lá na Filadélfia consegue, e lá é bom porque tem muitos brasileiros, sabe? Então é a rede de apoio que a pessoa precisa para conseguir trabalho, para conseguir se comunicar com as pessoas, é indicação de alguma coisa, é bom lugar onde tenha uma comunidade brasileira. na Filadélfia consegue, sim, que é dentro da Pensilvânia, então, resumindo, Pensilvânia é um bom lugar para começar, sim. E aí